O Congresso Nacional, hoje, tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo. Não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Então, tivemos agora essa decisão do presidente, do ministro Flávio Dino. Acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo que seja razoável. Não sou contra o deputado ter uma emenda. Não sou contra, porque o deputado foi eleito, ele tem que levar uma obra para a sua cidade, tem que fazer alguma coisa. Não sou contra. Até porque o produto final... Mas, na verdade, é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado que a gente faz para o país. Eu, por exemplo, mando, eu fiz um PAC, que não é um projeto meu, é um projeto da sociedade brasileira. Quando fazemos o plano plurianual, é uma coisa discutida com a sociedade. Olha, o que acontece? Na medida que sou obrigado a tirar dinheiro de uma área para poder pagar uma emenda, começa a dificultar. Como eu sou favorável a gente estabelecer um acordo com o Congresso Nacional para que a gente dê condições do Congresso sobreviver, o governo precisa governar. O governo não precisa só sobreviver, o governo precisa governar. A gente é eleito, a gente tem um mandato de quatro anos e eu tenho um programa de governo que eu quero cumprir. Eu quero deixar esse país com a economia crescendo, com o salário crescendo, com a inflação crescendo e com o desemprego menor. Eu quero que as pessoas estejam mais felizes quando eu terminar o meu mandato. E é para isso, cara, que eu me dedico. É para isso que eu me dedico. Eu levanto todo dia... O senhor está sentindo que o povo está mais feliz. Eu levanto todo dia... Eu vou lhe dar um dado, presidente. Bom, já que o senhor está chegando no Paraná. Tem uma pesquisa aqui no Paraná, que é a Paraná Pesquisa, que é uma pesquisa hoje que está fazendo bastante pesquisa para a direita, para o Bolsonaro, enfim. Eu tenho um mandato para a Gleice. Em todas as cidades, e a gente tem acesso, o ótimo da pesquisa está tendo uma reação mês a mês positiva. Então, vou lhe dar um dado interessante nesse sentido. Agora, para encerrar, presidente, que já estão pedindo para encerrar, eu não sei se o senhor viu a condução do debate em São Paulo, do Boulos com o Pablo Marçal. um show de... Uma coisa mais terrível que possa ter. Para a minha filha, assistindo de 10 anos, que está estudando o que é presidencialismo e tal, para a minha outra filha de 15 anos. É terrível o que a gente viu lá. Se o Boulos falasse com o senhor hoje, de que maneira ele tem que se comportar diante de uma situação daquela... Antes de falar essa do Boulos, deixa eu terminar só aquela resposta que eu estava dando sobre a curiosidade da sua filha. A gente tem um regime político híbrido. Não é nem parlamentarismo, não é nem presidencialismo. É uma mescla que foi dividido o poder. Por exemplo, o governo Bolsonaro, esse país foi abandonado. O Bolsonaro não cuidava da economia, não cuidava do orçamento. Quem cuidava da economia era o Guedes, estava querendo vender tudo, estava querendo vender tudo. E o Congresso Nacional, pela ausência de governança, assumiu a responsabilidade de governar o orçamento. E nós não podemos continuar assim, nós queremos mudar. E mudar para melhor, e mudar conversando, e mudar acordando. Então, a sua filha tem razão. Nós vivemos num regime híbrido, em que o presidencialismo... Eu digo sempre o seguinte, se Jutelino Kubitschek voltasse a ser presidente hoje, e ele tivesse que construir Brasília, ele, sinceramente, ainda não tinha achado um lugar para posar o aviãozinho dele. Porque está tudo mais complicado. As agências reguladoras, que são agências que foram criadas para regular... Quem decide a política pública é o governo, quem regula é a agência. Elas foram tomadas pelo mercado, pelos empresários. Então, nós temos que, sabe, refazer as coisas e colocar um pouco de ordem, que é o que eu quero fazer. Eu quero que o poder judiciário, sabe, seja judiciário, eu quero que o legislativo seja legislativo, e que o governo federal seja o executor das políticas desse país. Bem, aí...